Sejam bem-vindos ao Era O Que Faltava especial com uma banda que está a começar e nós estamos aqui para lhes dar o apoio. É a primeira vez deles, é também a nossa primeira vez com eles. É o nosso primeiro ensaio com eles. É o nosso primeiro ensaio. Se calhar apresentávamos esta banda então, esta nova banda. Normalmente no Era O Que Faltava nós começamos o programa com uma introdução pomposa mas eu pedia que vocês fizessem um beatzinho, um drumroll. Conseguem? Drumroll. Ok, vamos a isso, vamos a isso. Ready, set, go. Hoje sentimos o puro flow dos The Weasel em direto do incrível Alma Dance onde estão a ensaiar antes de subirem ao palco do Nós Alive. Juntamos a Doninha para este regresso desejado por muitos, ponderado pela banda e adiado por uma pandemia. Mas como dizem eles, não existem problemas, só existem soluções. E que soluções foram estas que os The Weasel encontraram e que os tornaram numa das mais icónicas bandas portuguesas? No legado ficam um EP, seis álbuns de originais e três ao vivo. Milhares de discos vendidos, Globos de Ouro, Best Portuguese Act e acima de tudo tantas barreiras derrubadas. Do underground ao mainstream e dos problemas de bairro aos problemas de uma sociedade. Hoje a Doninha está na área. E como quem diz, que é como quem diz, os The Weasel estão neste Era O Que Faltava especial. Bem-vindos, malta! Palmas para vocês! Conosco, Bruno Silva! Vais conhecido como Virgul! Também, Miguel Negretti! DJ Gloo! Carlos Nobre! Pac-Man! Carlão! João Nobre! JJ! Pedro Quaresma! Quacas! Presente! E Guilherme Silva! Guilas! Agora sim! Nós estamos particularmente entusiasmados porque acabámos de assistir a um ensaio vosso. Epá, e que coisa mágica e estrondosa! Isto vai ser incrível de certeza. Para vocês será ainda mais. Mas é giro porque, não estando habituados a tocar para dez pessoas, vocês estavam a tocar de costas, não é? A cantar de costas e tal. O Virgul estava a tremer! Um ao outro ia olhando para nós e tal. Mas assim um bocadinho a medo. É mais intimidante ainda estar assim, não é? É, é mais difícil tocar para dez do que para uma imensidade de pessoas que não vêes, nem sequer que consegues quase ver a cara, não é? E especialmente se não tiveste tocado dez anos, mais de dez anos juntos, não é? E tens assim logo assim uma plateia ainda que pequena. É uma plateia. E uma plateia ilustre, não é? Que ainda é mais difícil. Isso sim, isso sim. Qualquer coisa, respirem fundo e lembre-se da força, ok? Os jedais que há dentro de vocês, não se esqueçam que são jedais, ok? O que é que tem descoberto nestes últimos tempos de pontos em comum entre um começo e um recomeço? Foi profunda pela cara, foi uma pergunta profunda. Não, epá, são várias décadas desde o começo até agora este recomeço, não é? Eu não sei, epá, quando começámos a encerrar em 2019, vinha um bocado apreensivo, acho que vinhamos todos e depois as coisas vieram ao de cima e... Apreensivo com o quê? Posso perguntar? Epá, é uma grande responsabilidade mesmo. Porque da Weasel, epá, acho que se tornaram conhecidos, passe qualquer tipo de basófia, tornaram-se muito conhecidos pela energia que nós tínhamos nos concertos, não é? Epá, e estar 10 anos sem tocar, ires tocar numa live. É claro que é algo que te deixa, se não ficas apreensivo com isso, não ficas com nada, tipo, não tens sangue. E então, a verdade é que eu, pelo menos, quando as coisas começaram a rolar, eu ainda vinha aí com letras e não sei o quê, não sei se tu vinhas, mas eu ainda vinha com letras, pá, mas aí ao terceiro ou quarto a coisa já não precisava de letras para nada. Terceiro ou quarto? Isso é verdade. Então, sexto. Mas a verdade é que eu acredito mesmo, sinto que há coisas que nós estamos a fazer agora melhor, falo por mim e não só por mim, do que estávamos a fazer quando, pá, acho que a coisa está a soar muito bem, com uma energia boa, acho que estamos, sei lá, aquele central de tipo Pepe, se calhar não precisa de correr tanto, estás a ver, porque sabe onde estar e ainda faz um grande serviço, eu acho que é isso, é esta altura mesmo boa dos do Weasel, tipo, imagina, daqui a 10 anos já não vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Mas aqui é mesmo aquele momento que se encontra, pá, a idade da malta e a experiência e tudo, é mesmo aquele momento perfeito, sabes? Não é mais nem menos, este é o momento ideal para fazer este gig. Portanto... Mas eu percebo que tu dizes porque a expectativa é muito alta quando dizes que os vossos concertos, vocês davam os melhores concertos de sempre, não é? Era uma coisa, a história, ao lado de vocês, qualquer outra banda era tipo, e meninos, não é? Portanto, de repente, passados os 12 anos, mais ou menos, não é? Que vocês terminaram 2010, começam a sentir, ai, o peso da idade, ai, as minhas cruzes e tal, mas vai haver saltos de certeza, muito, claro. Não, vai, 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 sim. Até nós aqui estávamos a assistir ao Insight, já estávamos aqui a querer mocha. Nove mochas com sete pessoas. É isso que fica, são essas memórias. Esta pergunta, eu espero que não pareça absurda na minha cabeça, que isto faça, que seja, que faça sentido na vossa cabeça, mas tiveram de alguma maneira medo de se transformarem, ou pensaram sobre isto, de virem para cima do palco ser uma banda de covers dos The Weasel e não os The Weasel? Isto foi uma coisa que vos passou pela cabeça? Guilherme, tens de falar ao microfone. Se queres mandar dicas, tens de falar ao microfone. Não, eu mando a dica, acho que não, não me passou pela cabeça, e falo também, não me parece que tenha passado pela cabeça, não sei, não te cobras. Guilherme, já agora pergunto-te como é que tu conseguiste aguentar este tempo sem estar ligado à música, porque eu sei que tu, durante este interregno, dedicaste-te também a uma loja de streetwear e tudo mais. Sim, mas estive ligado à música. Olha o microfone. Estive ligado à música. Ele é muito triste, calma. Também estiveis, claro, é muito triste. Não, eu tenho outro projeto, só que são coisas mais underground, mas ainda fiz mais algumas coisas. Mas sim, nada que tivesse a estrutura da Weasel, e cá está, estar agora a fazer um concerto para um one shot, para 50 mil pessoas ou mais, enfim, daí essa apreensão. Mas, epá, estamos cá para isto. E ainda bem que cá estão. Mas é só isso que está na vossa cabeça, é a quantidade de pessoas que vos vão estar a ver naquele dia, ou a quantidade também de quase especulação que existe à volta disto e expectativas todas acumuladas, do público, das memórias, das pessoas que se lembram, das pessoas que não se lembram, ou que já ouviram falar, mas continua a haver esta parte mística do que são os da Weasel? Eu acho que é tudo isso, é tudo isso somado ao cubo. Não, como é lógico... Bom, nós tivemos dois anos para pensar nisto tudo também, é verdade. E as coisas foram... O pior disto tudo, honestamente, não é o que aí vem, foi o que nós passámos durante estes dois anos, que é arranca não arranca. Exatamente. Tiveram tempo para se arrepender, não é? Arranca não arranca. Tivemos tempo a processar isso tudo, como é evidente, como podem calcular isto, tudo pese a expectativa, a nossa performance, a nossa mecânica de palco, como atuávamos, etc. Que já era tudo muito, enfim, piloto automático, sem pensar muito. E nós tivemos que voltar a essas rotinas nos ensaios. Isso também foi uma parte importante neste trajeto. Mas eu acho que foi tudo importante e lá está. Eu acho que o pior disto tudo foram, de facto, estes dois anos que... Todos nós, enfim, não são só os da Weasel, todos nós aqui sofremos. Mas lá está, tivemos tempo para processar isso tudo, para pensar muito bem. Aliás, eu costumo dizer uma coisa que acho que nos orgulhamos bastante. O conceito que desenvolvemos para este espetáculo foi, como vocês devem calcular, desenvolvido para aí há três anos atrás. E até agora não sofreu qualquer alteração. Ou seja, nós acertámos à primeira, porque normalmente tu projetas uma coisa ali, naquele tempo, e depois dois meses depois... Ah, já estás a alterar... Estás a falar da maneira como as músicas soam, do alinhamento... Do conceito que vamos apresentar no Alive. E não mudámos uma única vírgula. E isso deixou-nos super tranquilos e artilhados para... Enfim, seguríssimos. Por isso, preocupações à parte, estamos muito seguros, já. Eu estava na conferência de imprensa do Noza Live, quando foi anunciado o vosso regresso, foi que foi uma estria coletiva na sala de imprensa, e uma das coisas que vocês mencionaram foi, os nossos filhos vão poder ver ao vivo, do Weasel. Eu acho isso mágico, não é? Imagino, viam os DVDs, se calhar, e pensavam, isto era grande a ser. E à conta da pandemia... A única que tinha... Desculpa. Vão ver crianças que o já podem ver, se não na altura do vídeo. Mas diz, diz, diz. Os nossos mais novos, a Rita e o Benji, têm sete anos este ano, e na altura não poderiam ver. Pois, que a idade mínima são seis, não é? São seis. É, agora o meu mais velho também, vai fazer sete anos no dia do Alive, 9 de junho. E a quem da prenda antes... Vai ser fixe. Não sei se seria a noite ideal para ele. Perceba a ideia. Queria estar com os amigos, a fazer isso. Os do Weasel são fixos, mas o pão de os carinhos... Isso é que era. Vocês passaram por aquela fase, enquanto preparavam este regresso, passaram pela fase tipo o álbum de família, em que voltaram a ter que ver, não só as letras, como dizias há pouco, Carlão, mas também tudo o que vocês faziam. Quase como visitaram um álbum de família antigo e percebemos, ai, que penteado esquisito que eu tinha. Isto aconteceu-vos? O meu penteado já era... Muito bom. Isso garanto. Se calhar o do Carlão foi que mudou mais, de penteado. Eu não fui muito por aí, acho que não... Terendo uma coisa ou outra mais técnica de... Pronto, razões óbvias técnicas desta música, como é que um gajo fazia isto ou aquilo, mas tirando isso, acho que não... Não fui, assim, à procura de nada. Não tiveram que fazer as pazes com o vosso... Agora, às vezes, nos ensaios, irmos ouvir os concertos ao vivo para recapitular partes e como é que fazia-se, e quantas voltas é que dávamos, e isso aconteceu várias vezes aqui. Ok, ok. Deixa lá ver como é que isto se fazia. Sim, mesmo. É muito tempo, não é? Mas há alguns álbuns que eu sei que são proibidos, vocês não gostam de ouvir o Carlão, há um que disseste aqui há tempos que não ouvias, não era? Ah, é pá, é sim. Eu, felizmente, as moras que guardo muito sonoras são dos temas ao vivo, porque nós trabalhámos tanto nos temas, eles levaram voltas tão grandes, que aquilo que é, que ficou gravado nos primeiros discos, já está mesmo muito longínquo, sabes? Então, é muito estranho para mim ir ouvir esses primeiros discos, porque mesmo a minha voz era uma voz bem diferente, era bem cana rachada, e faz-me um bocado de confusão, gosto da música, mas a minha voz ali, pá, mas é um pacote, e ainda há uns tempos estava a dizer ao meu irmão, isto era fixe, era regravar isto tudo, e ele, não, é fixe é como está, e claro que assim é que é, mas há sempre aquele lado que tu tens meio Kanye West, não, está um Kanye West, que o Kanye West gravou o álbum, ficou ali meses. Sabe que ele não tem um irmão fixe a dizer isto? Sim, ele é filho do Múnico, ele é filho do Múnico. Pois, estás a ver, faz muita falta um irmão. Por falar nisso, vocês que tiveram na origem deste, do que são os The Weasel, quando não faziam a mínima ideia do que é que se viriam a tornar os The Weasel, quais são as vossas primeiras memórias daquilo que foram os primeiros segundos e primeiros concertos dos The Weasel? Ainda estão presentes? Ah, bom. Medo, essa cara. Sim, eu lembro-me perfeitamente do Johnny Guitar, de uma discoteca, fomos logo no início e também, pá, e pá, 10 pessoas, do Paradise Garage, que não é, que se chamava. Sim, ele canta. Sim, lembro-me, lembro-me, e pá, e foram especiais, porque felizmente a Doninha cresceu grão a grão. Tivemos a oportunidade de fazer muitos disparates, de aprender com esses disparates, começar com, enfim, em sítios como o Johnny Guitar. God bless Johnny. God bless Johnny. Por isso nós fizemos esse caminho, e acho que esse caminho ajudou-nos a ser o que somos hoje, e por isso esses momentos foram muito especiais, eu lembro-me, lembro-me de todos eles. Lembro-me, se calhar, com melhor, mais nitidez, digamos assim, desses do que depois o período já de, enfim, de alta rotação. Sim, mas lembro-me perfeitamente, mas qual era a pergunta mesmo? Era isso, eram os demórios, e quais eram, e quais eram, sim. E vocês eram muito miúdos também, não é, e o Carlão carregava o material, não é, quando tu estavas nos Brain Dead e ias tocar o Johnny Guitar. Ah, mas isso então foi mesmo o início, antes dos conceitos. Ainda mais, ainda atrás. Sim, sim, sim. Tentavas segurar o amplificador, mas não conseguia, não é? Eles eram uma goela de ser Rody, mas é claro que eu não podia ser Rody, porque já tecnicamente não sabia sequer mudar, de baixo talvez conseguisse mudar cordas, mas guitarra não, não sabia o que é que era uma bateria, muito menos a cartar com o material, portanto era Rody honorário. Em relação aos primeiros concertos, pá, eu tenho assim flash, tenho flash do Johnny Guitar, tenho flash da Cartes, lembro-me de umas calças, tipo o marinheiro que um gajo levou, porque... Já, nós fomos escolher roupa ao bairro Alto, porque era uma amiga da Iena, e Iena era bairro Alto, pronto, era patroa no bairro Alto. E Iena fazia parte da primeira formação? Já, e então arranjou-nos lá uma loja de roupa que fomos, pá, vai ser bem estranha, mas... Mas foi muito mal. Correu, 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 correu... Mas pronto, não havia redes sociais, não havia nada, portanto o que ficou, ficou. Felizmente, Virgo, que estás aí muito caladinho, já tinhas memória daquilo que eram os The Weasel, quando ainda não estavas nos The Weasel, tinhas ideia do que é que era? Muito pouco, sei que... Tinhas visto os The Weasel? Que eles já apareciam em alguns programas de televisão, ao domingo. E pronto, sonhava um dia fazer parte, assim, de uma banda também, muito miúdo, muito verdinho. E, pá, são as memórias, assim, que me lembro, assim, do início, de ir à casa deles, também. Do Carlão ainda dar, assim, montes de concertos, já. Olha, vamos ter aí, não sei quantos concertos. Decora este álbum, que tinha saído o Doelho com a Alma, e vamos para a estrada. Espetáculo. Vamos para a estrada. Vamos para a estrada. Decora isto e vamos para a estrada. Que é aquela frase mágica, não é? Vocês fizeram anos e anos de estrada, não é? Eu vi-vos 200 vezes, sim. Eu cresci aqui na Margem Sul, portanto, Correus, Almada, Seixal, tudo. Lá estávamos nós. Na moita, atrás da moita. You name it. E é extraordinário sempre, e para mim é um privilégio, e para o João também, claro, estarmos aqui convosco. Ora bem, este concerto está quase aí, o concerto do Alive, que vos vai juntar novamente e à frente de duas ou três pessoas. 50 mil ou mais. Vocês falaram já aqui sobre esta fase que foi, falámos um bocadinho sobre o vosso início e depois o Jay disse, depois houve uma fase de estrada e dessa parte já não me lembro assim tão bem. Vocês sentem que tiveram sempre a subir? É que o auge, parecia que a cada novo álbum, ou que a cada novo accomplishment, chegava um auge, e conseguiam superá-lo no ano seguinte, basicamente a história é isso que nos diz. Era isso que vocês sentiam também, do lado de quem estava a vivê-lo? Sim, nós tivemos constantemente esse desafio, lá está, como crescemos grão a grão. É muito difícil, eu lembro-me na altura, nós estávamos na estrada quando recebemos um telefonema da editora a dizer que o terceiro capítulo tinha atingido bronze, pá, eu lembro-me perfeitamente, bronze, meu, e agora? E agora como é que vai ser? E agora como é que vai ser, como é que vai ser, sim. Depois foi até à quadra pela platina, não é? Exato. Por isso sempre o desafio foi esse, embora não fosse, como é que eu ia dizer, não era uma preocupação, era um desafio e nunca nos deixámos, enfim, intimidar com, enfim, com o que íamos conseguindo atingir, mas toda a gente, estávamos bem rodeados também de amigos e de bons conselheiros e que, enfim, que era muito difícil sempre superar por experiência própria, que eles também já tinham tido essa experiência, dizer que sempre que se atinge um patamar, é preciso, enfim, uma série de saber estar e acho que nós fomos conseguindo manter a velocidade cruzeiro e... Mas nesse saber estar há uma espécie de, presumo eu, de luta entre o continuar a fazer mais do mesmo, visto que está a resultar, ou arriscar para fazer uma coisa nova e perceber se isso vai resultar também. Como é que foram gerindo isso? Na verdade, nós fizemos isso os álbums todos, ou seja, nós sempre nos atirámos para... Aliás, foi uma mutação, foi uma mutação, como é que eu ia dizer, natural. Ou seja, com a entrada do Virgul, obviamente que o espectro musical abriu-se imenso, porque fomos para caminhos que ainda não tínhamos explorado. O mesmo com a entrada do... 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 Prazer, Blue, é o que eu... do Blue. Ia dizer, Miguel, do Blue. Porque nesta parte mesmo de... com a entrada do Quaresmo, com a entrada do Guilherme, por isso nós fomos sempre... fomos sempre sumando tendências, paisagens, trouxeram as suas próprias texturas, o seu próprio imaginário e isso também ajudou-nos de alguma forma também a reinventar-nos e depois lá está. Somos... somos pessoas completamente diferentes umas das outras. Isto é um melting pot gigantesco, o que também nos ajuda na criatividade e na... enfim, a ir por caminhos inesperados e é este blend de... de texturas, de cores, etc., que... que resultou-nos da Weasel e foi sempre resultando-nos da Weasel. Virgul, pra quem andava a fazer Battles de Beatbox no Real Levada e Almada, depois de repente estás na banda e... e começares a andar neste... neste andamento todo, lá está, como é que foi para ti? Foi, 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 foi muito, foi muito bom, foi onde eu cresci imenso com eles, foi onde aprendi tudo o que eu esqueci, a nível de... 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 de música e... e... e foi uma experiência... sei lá... foi assim... era... ano após ano, bora, bora, bora para a estrada, a estrada, a gente queria era fazer estrada... foi pá, sei lá... e foi para mim foi... foi mesmo muito especial, até porque eu era mesmo muito miúdo quando entrei e eles já tinham... a uma verdade... Era muito novo, mas entrou à campeão logo... Pera lá, pera lá, que história é essa? Essas são as histórias que nós gostávamos... É verdade... Como é que se entra à campeão? Ah, ele tinha 16 aninhos... 16 aninhos... quer dizer, nós já tínhamos dois álbuns, não é? Tínhamos o EP e o... Já tínhamos o EP e o... Já tínhamos... Fizemos alguns... alguns... na altura fizemos um... enfim, um... não era um casting, como é que vou dizer? Pá, fizemos... Eu não conheço mais até... Ele, desde o início, só faltou trazer a tenda e o... e uma... e a lancheira... Ah, ele estava absolutamente determinado a ficar lá e... pá, e fez... fez tudo por isso mesmo... E depois, lá está... o do Ian foi logo a primeira experiência... E eu tenho aqui uma canção, ok? Ah, 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 ah... E... E... Epá, isso foi logo revelador do... o interesse, a dedicação e a... e a... e a... e a... e a... permita uma expressão... e a tesão com que ele vinha para... 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 poder ter esta oportunidade foi... foi logo... foi logo muito... como é que vou dizer? Muito... Acho que os olhos do Virgul estão a dizer como é que foi... E a mesma forma que eles também... me receberam e... e... e abraçaram-me foi... 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 foi sempre... com... 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 com muita... com muita abertura sempre deixaram... ah... qualquer um de nós... trazer para... 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 para The Weasel... ah... aquilo que a gente gostava... aquilo que a gente ouvia... aquilo que a gente sentia... ah... Epá, eu... eu tento... eu também foi... foi... curiosamente... também foi do mesmo género... porque foi também uma audição... é... foi uma audição em que... Já tinhas uma... uma ideia do que eram os The Weasel antes também? Já, já, já... Também foste acampar lá para a audição? Não... ah... não pá... na verdade... não... eu não tinha... na... 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 na verdade eu não tinha a noção de... tipo de... de grande... da grandeza... ou... de quê? De que é que... o... do lugar que os The Weasel os já ocupavam... tipo... na música... eu não tinham... só... não tinham... essa... Adéria... E fui fazer uma audição, tipo, o Quaresma disse para eu ir experimentar, porque precisavam de um DJ, e eu fui experimentar. E ia, tipo, a seguir ao ensaio, dizendo, ok, temos aqui 40 datas, vamos para a estrada. Vocês são a morar à primeira vista com toda a gente. Deixa-me só reforçar que eu acho que isso também foi, de certa forma, bom. Aconteceu a mim e aconteceu a Miguel, que era essa despreocupação, inocência. Permitiu-nos estarmos mais à vontade. Se a gente se calhar tivesse a noção da grandeza, ou que eles já faziam, a importância que tinham na altura, se calhar ímos mais atremidos, e essa é a parte inocente, e meio, pá, bora curtir, bora trazer. Acho que também foi bom ter sido assim dessa forma. E foi isso que obrigou o estilo da bandeira mudando também. Estava-te a perguntar quem é que trouxe o hip-hop. Eu sei que isso te corre nas veias, mas na verdade, foste experimentando várias coisas. Nunca tiveste esta ideia do rótulo que, não sei se na altura já era tão forte como hoje, este rótulo que se cola de, esta banda é de rock? Não, não, esta é de hip-hop. Não, era muito mais na altura. Agora, hoje em dia é tranquilo. Hoje em dia é tranquilo. Na altura era muito mais. Pá, mas nós todos... O que nunca vos prendeu então de saltar e experimentar coisas, não é? É algo que faz parte daquilo que é a nossa escola, do Quaresma, o meu irmão, as bandas de garagens que tinham, começaram essencialmente por Trash Metal, depois passaram por outras coisas, entretanto o meu irmão e o Guilherme também, com os Brain Dead, assinaram um deal com a Valentina de Carvalho, na altura, a mim e a Valentina de Carvalho, que era uma... Pá, a Brindade era uma banda... Aí já não era na fase de Trash Metal, era uma fusão. E nós todos, nós todos sempre ouvimos muita música diferente e fizemos. Há uma altura em que o hip-hop bateu assim nas nossas vidas e ficámos, uou! Porque também havia muito na linguagem hip-hop, quer sonoramente, quer nas letras, que batia certo com aquilo que nós ouvíamos e fazíamos, aquela irreverência da adolescência, de questionar as coisas e de... e de... e de como é que se diz, pá, de contestar, de contestar. E isso estava presente num tal como estava presente num hardcore, num punk, sei lá, em linguagens muito agressivas que nós ouvíamos, que também estavam no hip-hop. E pode ter havido alguma vez uma ideia de... de mais naif da minha parte, de achar que queríamos fazer hip-hop mesmo. Mas acho que nunca me convenci realmente que seria... Até posso ter dito isso, mas nunca foi, se ouvires bem desde os primeiros tempos da Weasel, desde o primeiro EP, aquilo nunca foi hip-hop pura e dura. Pá, havia sempre uma série de referências. Quando o Virgula entra então, pá, a cena então o espectro abre muito mais. Começamos a ter muito mais canções. Pá, e aí então, pronto, mas é aquilo que eu te digo, esta malta toda aqui, houve muita música diferente e... E é super injusto. Claro que o hip-hop marca muito aquilo que são os do Weasel, porque, primeiro, vivíamos numa altura em que não havia quase hip-hop em Portugal, não é? E nós aparecemos numa altura em que aparece o Gabriel, o pensador, que realmente consegue mostrar o português como uma opção válida, porque todos os grupos de hip-hop da Tuga ainda cantavam em inglês, quase todos, Black Company, Voz CC, Family, toda a malta ainda estava muito no inglês. Nenhumas coisas em português, mas era difícil. Depois aparece o Gabriel e, sobretudo, também o Abrunhosa, que tem ali o Viagens, que é aquele disco incrível, é em 94, e que também dá uma cena à música Tuga, ali um empurrão muito forte e uma linguagem muito próxima do hip-hop também, mas, se calhar, nós éramos um bocado, estávamos nessa leva, mais do que propriamente aquele hip-hop do bairro, sabes? Até porque, na nossa agenda, cedo nos tornámos uma banda, era uma banda, bateria, baixo, guitarra, sabes? Pronto. Por falarem diferentes, estavam a falar dessa história de serem diferentes e de misturarem tudo, e há uma altura, vocês surgem também numa altura, em que se começa a levantar o debate de todos diferentes, todos iguais, mas se calhar há uns quantos bacanas a mais, como vocês dizem, não é? E, de repente, começa-se a falar sobre racismo, xenofobia, e percebe-se que há ali uma série de questões que não estavam a ser faladas até à altura de vocês começarem a falar delas. Sentiram que isso foi um marco? Sentiram alguma diferença na maneira como as pessoas depois vos viam, ou acham que isso fazia só parte da vossa vida? Honestamente, eu acho que fez, eu acho que fez porque, por exemplo, sim, toda a gente ao passar na rádio, ainda hoje eu tenho manifestações de muito carinho, de dizerem, foi a primeira vez que eu ouvi um tema em antena nacional a falar destas questões, a colocar uma série de questões em cima da mesa. Por isso eu quero querer, por essas manifestações, que esse tema, nessa altura, especialmente nessa altura, terá feito o seu papel. Aliás, ainda hoje eu digo que a letra do todo a gente é aquele clássico moderno, porque ter sido escrita há tanto tempo atrás ou hoje continua super atual. Só que, na altura, era de facto uma mensagem muito, enfim, pronto, muito forte e que chegou imensa gente. Eu, pronto, tenho mesmo constantemente recebido essas manifestações de reconhecimento e de carinho. Tipo, epá, aquele tema naquela altura, epá, realmente fez-me... Como, por exemplo, o Educação é Liberdade, que também é uma letra fortíssima e que já tiveram... Dessa não estava à espera. Já tiveram uma professora de filosofia... Foi contigo, Carlão, acho, numa entrevista... Sim, 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 sim. Uma professora de filosofia que vos abordou, que te abordou a dizer que analisava isso nas aulas dela. Exatamente, exatamente. É verdade, é uma cena muito fora. Mas, olha... Será, se tu faz? Apesar disso tudo, o que eu acho que sempre foi muito fixe naquilo que os da Weasel eram, nessa altura, e continuaram a ser, eu lembro de uma das críticas mais perreiras que eu vi da minha vida à da Weasel foi... Nós estávamos num festival e tocou uma banda e depois tocámos nós. E a primeira banda era super panfletária e assim com um discurso político muito bem estudado e certo e, sabes, assim, uma coisa mesmo à séria. E depois viemos nós e fizemos a nossa cena. E a crítica era, estes gajos, sem fazerem por isso, são mais do que os outros antes. E isso, por mim, sempre foi a mais-valia dos da Weasel. Por se foremos a ver, mesmo em termos de letras, de... É pá, claro que havia ali um lado mais social, de intervenção social, mas acho que era... Só aquilo que nós fazíamos e como o fazíamos e tocar o que tocavamos e comunicar como comunicávamos era assim algo muito... muito fresco, muito terra-a-terra e, pá, muito mais, se calhar, muito mais político, não o sendo, do que outras coisas. Isso marcou mesmo a diferença em relação aos da Weasel, percebes? Porque era, numa maneira que pudesses dizer, numa atitude que pudesses ter, num movimento, às vezes consegues ser muito mais incisivo e, seja punk, rock, político, o que for, do que estares ali com uma bandeira a dizer, olha, sou isto, estás a perceber? E isso, para mim, foi daquelas críticas que ficaram para sempre e considero, porque, realmente, tu vês os putos todos que éramos naquela altura e a maneira como estávamos num palco, e isso, para mim, era muito mais forte do que qualquer letra ou qualquer música. Era o conjunto disso tudo, pá, era algo muito bonito mesmo. Era um putos! Há aqui uma coisa que está a ser muito comum, que é esta... Falaram da ingenuidade com que o Clu e o Virgula entraram, mas há também essa ingenuidade que vos levava para cima do palco. Sentiram o momento em que ela se perdeu? Se é que ela se perdeu? É que ainda vejo esse brilho, vocês parecem... Não sei se sentem isso, mas sentem-se outra vez miúdos quando estão uns com os outros. Claro que se perdeu um bocado, não é? Não vamos ouvir lá. Isso é normal, eu atirei-me para sítios e por isso é que se calhar não ouço alguns discos também, não é só da voz canarraxada, é porque se calhar atirei-me para sítios no Dolho com Alma e nos primeiros discos que hoje em dia o pudor impede-me de atirar. Mas isso é fixe, isso é fixe. Esse lado, sei lá, pronto, aqui ninguém... Eu devido que alguém aqui fosse fazer uma versão dos Beatles hoje em dia. Porque aí fica, oi, 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 não me vou meter nisso. Se calhar com 19 anos tu fazias, não tinhas noção do que era aquilo, estás a perceber? Portanto, claro que aí vai-se perdendo e ganham-se outras coisas. Respondendo à tua pergunta, acho que ainda há uma frescura muito grande e que sobretudo não se criou aquele cinismo que às vezes se cria nas bandas, mas muito por ter havido este espaço. Tu vês os Dornados a tocar hoje, é aquilo que eu sinto com The Weasel, porque nós estamos a tocar os temas quase como se fosse a primeira vez, não é a primeira vez, mas é como uma vontade, é como uma pique, é uma cena tão fixe, olhamos uns para os outros, está toda a gente a rir, está toda a gente a sentir. E isso é o lado bom desta paragem. É o lado bom, é porque estás a voltar às músicas, não estás a tocá-la pela inésima vez, tipo, forra, quando é que isto... Não, é exatamente o oposto. Tu estás a tocá-las mesmo, porra, tu sabes? E por isso é que acho que este concerto vai ser mesmo forte, porque vamos sentir isto quase como se fosse das primeiras vezes. Virgul, ias dizer... Não, ias dizer que acho que é um dos pontos comuns, estavas há pouco a perguntar sobre o começo e o recomeço, é exatamente isso, é porque estamos a sentir isto, parecemos putos cotas que podemos sentir isto novamente. Novamente. E daí esse sorriso, olhamos uns para os outros e estamos com vontade, estamos outra vez putos, e eu uma vez disse, vou voltar à minha primeira namorada, a namorada do Isela, e isso é um privilégio, por ter passado estes anos, e depois, obviamente, que depois destes anos todos, ter tanta gente ainda presente e continuar a viver da Weasel, como viveu e as experiências especiais que viveram com os da Weasel, a quererem revivê-las, para nós é um privilégio, obviamente. Vocês estiveram também no primeiro Nós a Live de todos, em 2007. Estivemos. Não era Nós a Live, era o Weir as a Live. Era o Weir as a Live na altura, ou o Otimos a Live, não sei. Posso que era o Otimos, Otimos. Devia ser o Otimos a Live. Algo assim do género, não é? Lembra-se como é que foi na altura? Um palco é muito grande! Tocámos com o Beastie Boys, os Beastie Boys tinham cá vindo a Portugal, apesar de nós já os termos visto, já tínhamos visto... Olhe, vimos em Roma? Em Roma? Não foi na Alemanha? Não vimos nem em Roma. Não foi na Alemanha também, não vimos, foi Roma, pera. E era daquelas bandas que a gente sempre queria vê-los ao vivo, quanto mais, abrir o espetáculo dessa noite. Fomos os primeiros? No palco principal, certo? E foi memorável, tivemos a oportunidade de estar com eles, falar com eles. Pedir autógrafos. Pedir autógrafos, pedimos autógrafos deles todos. Isso aconteceu hoje. Isso é lindo, isso é lindo. E aconteceu um bocadinho também com os Red Hot Chili Peppers, a primeira vez que vieram cá, muita gente, grandes fãs de todos nós dos Red Hot, abrimos a primeira vez que eles vieram cá, ou seja, duas bandas mega... que a gente nem nunca imaginaria sequer. Eu bastava ir vê-los ao vivo, quanto mais ficar com eles. Fiz uma cena com Red Hot horrível, mano, que nós estávamos lá de backstage, levámos os CDs todos pelos assinamentos. E na altura, pronto, não havia o smartphone, não havia nada, eu levei uma handicam. Então estava a filmar esse momento todo, até que veio a... que era uma bifa... Manager, road manager. Da parte da Europa, dos concertos, que veio dizer, that's not nice, man. E eu realmente... pá, claro que não é nice. Mas estava tão fanzinho, estás a ver? Estou a filmar a cena assim, tipo, vamos uns putos mesmo, vamos uns putos. Mas é fixe dizeres isso da handicam, porque na vossa altura, em que vocês estavam, não é, no auge da vossa carreira, não havia esta cena dos telemóveis andarem atrás, senão vocês estavam tramados. Não, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. A gente agora vai aos concertos ver as bandas e só vê uma data de modelos de telemóveis diferentes ligados à nossa frente. Às vezes é um bocado complicado. Estás ali, tipo... Às vezes em cima de palco, artistas que fazem espetáculos com o telefone, parecem estar a dar um espetáculo ali ao vivo e vi outro numa empresa através do telefone. É uma coisa muito estranha. Vocês que foram a... Viveram diferentes alturas dessas, não chegaram a ter a altura então de que as pessoas estavam meio isoladas na sua própria ilha? Ou isso já começou a acontecer? Nos vossos concertos também? Essa história do telefone e de filmar... Não apanharam isso? Só a sol, se calhar, não é? Eu penso que não. Nas outras bandas. Aliás, nós quando acabamos está a começar o Facebook. É que parece que estamos a falar de uma coisa que já existe desde sempre na nossa vida, não é? Sim, sim. Às vezes a malta não tem noção, não é? Sim, sim. Realmente já passaram uns anos. Portanto, estas redes sociais, os telemóveis... Isso é muito bom. Com esta tecnologia... E o Napster, também, não é? E o Napster. E o Napster. Só que há músicas. Portanto, vocês tornaram-se virais antes de haver redes sociais e de viralizar e aquelas coisas. Não, isto só para dizer que o pessoal estava a curtir os concertos. Se calhar alguém era capaz de já ter um telemóvel que gravasse qualquer coisa ou uma pequena câmera, mas acho que as pessoas viviam mais os momentos e agora é sempre o momento mas que o telemóvel. Portanto, há sempre... Enfim, são outros tempos. O que eles não sabem é que nos vossos concertos vão deixar cair os telemóveis aos públicos e não sei o quê. Não sabem o que é o conceito de Mosh há pouco, hoje em dia, não é? Não sei que concertos é que andas a ir, mas estamos a falar sobre isso. Já deu a volta neste... Estavam a falar do facto de serem fãs de outras bandas. Já tiveram, certamente, a altura em que isto deu um bocadinho a volta também e hoje em dia, bandas que estão a abrir para vocês ou que postem a vocês como grandes referências, é desconfortável esse outro lado também? Eu, pelo menos, não tive nenhum momento de ter de um puto parvo a filmar-me sem eu estar a dar por isso. Mas... Não, pá, é uma coisa incrível porque a maior parte da história dos Weasel e eu por mim falo, mas acho que não é só por mim, nós estávamos a viver as coisas, estávamos a curti-las, sabes? E eu, claro que tinha noção das coisas, daquilo que nos estávamos a tornar, mas só passado, pá, e um ano da Weasel ter acabado é que eu percebi mesmo o carinho, a grandeza, aquilo que da Weasel se tinha tornado, que realmente foi uma coisa que bateu ali em várias gerações e ficou muito, tu estás a perceber. Então foi fixe essa ingenuidade que fomos tendo porque permitiu-nos curtir as coisas, sem estarmos muito reféns dessa popularidade. Por outro lado, depois, com o passar dos anos, pá, é better fish teres pessoal que tu consideras muito e vir-te dizer, pá, vocês foram bem importantes para um gajo e isso é só incrível, não é? Tipo, veres pessoas que admiras que estão a fazer coisas muito boas e de alguma forma tu fazeres parte da banda sonora da vida deles e da adolescência deles, pá, é incrível, é muito bom, muito bom. Já agora, mais uma vez, vocês foram bem importantes. Obrigada, malta, muito obrigada por terem estado à conversa connosco. Obrigadíssimo e partam aquilo tudo, tenho a certeza que vai ser um grande conceito. Se for tão bom como o que aconteceu aqui há 10 minutos ou há 45, de certeza que vai ser. Obrigado. Obrigado.